Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Levaneios de Umbanda Um deles recadinhos de praxe antes da gente começar a trocar uma ideia Você acabou de chegar, caiu de paraquedas, não sabe onde está, você está no canal de Umbanda, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal, clica no sininho aí ao lado para ser notificado cada vez que a gente sobe um vídeo E um detalhe importante, isso para todo mundo que já assiste a gente Clica no botão do like, é muito importante, eu não sabia até há pouco tempo o porquê do like Só que quando você clica no like, o YouTube entende que é um vídeo relevante, é um vídeo importante Então ele coloca, ele dá mais destaque para esse vídeo, o que é uma coisa legal Assim, a mesma informação que você tem, a gente permite que todos os outros também possam ter É justo, na minha opinião, o que vocês acham? Pois bem, o segundo convite é para falar sobre o tema de hoje, é para conversar comigo sobre isso E eu vou falar sobre orgulho e vaidade do médium Te interessa esse tema? Vem comigo, vamos bater um papo sério sobre isso Pois bem, ontem eu fiz uma live no meu Facebook pessoal Mas vou deixar lá, quem quiser me seguir Vou deixar na descrição o meu Facebook pessoal Ontem eu fiz uma live lá Com a participação do bebê Tialian E eu tive uma sugestão de uma... de uma irmã De falar sobre orgulho e vaidade do médium E realmente é um assunto que cabe bem a gente falar Vamos lá A vaidade, o orgulho Dentro da mediunidade É uma das formas mais nocivas De você se prejudicar espiritualmente Por quê? Cada vez que você deixa esse tipo de sentimento tomar conta de você Que você se sente o cara Que você se acha superior ao seu irmão De repente está num outro estágio de desenvolvimento anterior ao seu Ou de repente você começou agora Mas de repente você incorporou antes que o médium Estava desenvolvendo há mais tempo E aí você se acha também O cara Não faça isso Tá? Cada... Cada passo na vaidade e no orgulho que você dá É... É um passo pra trás que as suas entidades dão E não é porque elas querem não É porque elas não têm escolha Porque elas param de deixar De ter o campo pra trabalhar Elas não têm mais como Agir em você como deveria Que você está envolto De sentimentos nocivos A sua mediunidade Então vamos lá Você quer o exemplo de mediunidade De orgulho e de vaidade? E... Porque até agora com certeza eu estou falando E você está pensando assim Não, eu não sou orgulhoso Nem vaidoso Imagina De jeito nenhum Malandro terreiro fulano é Certeza Nossa, ele é um absurdo Ela é um absurdo Mas eu não sou A gente nunca é nada, né? A gente sempre é bom É caridoso A gente sempre é o da paz A gente não tem falha A gente não tem erro A gente é sempre perfeito, né? Então Só que não Você quer ver um exemplo prático disso? Suponhamos um médium Que começou a dar consulta Então Ele já Se sente Porque Ele agora é um médium Que está autorizado A dar consulta Então As entidades desse médium Começam a dar conselhos Legal Aicalha De um atendimento E não estou Crucificando esse médium não Tá? O médium é legal mesmo Bom mesmo Aí uma pessoa Um consulente retorna Depois de um tempo Pra agradecer Aquele caboclo Daquele médium Que o ajudou Numa graça Que ele conseguiu Que a pessoa foi Enfim Deu tudo certo E ela retornou Pra agradecer Pro caboclo O que o médium Pensa Nossa Você viu Sabe aquela pessoa lá Ela voltou Só pra agradecer Meu caboclo Foi Só pra agradecer É Também Tudo que ele fez Tudo que ele ajudou Tudo Nossa Ai meu caboclo é demais Nesse meu caboclo é demais O que esse médium quer dizer É Eu sou demais Como eu sou bom Na semana seguinte Esse médium Já vai aparecer No terreiro Uma guia diferente Meu caboclo que pediu Não satisfeito Na semana seguinte Esse médium Vou exagerar agora Esse médium Aparece com um cocara Enorme Até o chão Cinco metros pra trás Foi meu Meu caboclo que pediu Só que quando ele começa A fazer esse movimento O caboclo começa Naturalmente A se afastar Porque ele deixa De ter o campo Necessário Pra trabalhar Como deveria Uma vez que o médium Está vaidoso Aí esse médium Sentindo diferente O guia dele O que que ele pensa? Essa casa aqui Tá muito pouco pra mim Esse terreiro aqui Já não é Já precisa de alguma coisa maior Meu caboclo Precisa de alguma coisa Mais E aí esse médium Sai do terreiro E vai procurar Outro terreiro Que atenda As necessidades Do caboclo dele Só que isso Assim É um É um loop infinito Loop infinito É uma coisa que não acaba Nunca Porque aí Ele sai Vai pro outro terreiro Não vai melhorar nada Vai pra outro Não vai melhorar nada Ele acaba voltando lá Pro primeiro terreiro Você percebeu Que em nenhum momento Ele parou Pra fazer uma reflexão De será que eu Tô Viajando Sempre A culpa foi O terreiro Tá pequeno Pra mim Pro meu caboclo Meu caboclo Merece mais Meu irmão O teu caboclo As tuas entidades Elas querem É trabalhar Não cabe No dia a dia Delas Ter vaidade Ter orgulho Ou nenhum sentimento Que possa ser Nocivo Uma caminhada espiritual Elas só querem Ajudar Muitas vezes Um caboclo Perto velho Nem precisaria Vir Aqui nesse Plano terreno Mas ele Vem Pra ajudar E aí Pega um médium Cabeção Que fica Todo vaidoso E cheio De si Por uma coisa Que ele não fez nada Ele só foi O medianeiro Ele só Só fez a comunicação Quer ver outra coisa Que deixa o médium Vaidoso Demais Meu orgulhoso Vaidoso Olha O nome da entidade Que o acompanha Nossa senhora Meu eixo É o tranca-rua Sabe Tranca-rua Meu eixo Nossa Eu recebo Caboclo Pena branca E fala Como se fosse O Né O O primeiro Lá de cima Nossa Eu recebo O Perto velho Pai Antônio O primeiro Perto velho Da Umbanda Sabe Pois é É ele Que eu recebo Olha a conotação Não é ele Que você recebe Você recebe Um Pai Antônio Um espírito Pai Antônio Você recebe Um espírito Dentro da falange Do Pena Branca E assim sucessivamente Agora A luz Da tua Entidade Vai muito Da tua Luz pessoal E se você Carrega com você Esse tipo De sentimento A entidade Não vai conseguir Colocar em você Tudo aquilo Que ela necessitaria Para que você Estivesse mais preparado Mais preparado Para a sessão Então É importante O nome da entidade Muito importante Para que? Só Para a gente ter As diretrizes Da forma Como ela trabalha Para que a gente Possa facilitar O trabalho dela Aqui na terra Só Mais nada Não existe Nome O nome Não faz A entidade É isso que eu quero dizer Se o médium Não oferecer O campo Para a entidade Trabalhar Pode ser Beleza Acabou o cloro O lorum Que não vai resolver nada Então Meu irmão Se por acaso E cabe aqui Esse Esse nosso bate-papo Para fazer uma reflexão Tua mesmo Não é Nada comigo Nada de E não estou julgando Ninguém Muito pelo contrário Até porque Eu também tenho que me avaliar Eu também sou cheio de falhas Mas Vê se não cabe Uma reflexão Sua Um pensamento Teu interno Sobre esse assunto Se você De repente Não está se achando Melhor Que o Que o teu irmão Da corrente Por algum motivo Que seja Ou por alguma Sei lá Alguma guia Que você esteja usando Por favor Gente O que faz o médium É roupa branca E pé no chão Tá Na umbanda Menos é mais Então Não se influencie Por esse tipo de coisa Ah Mas eu fiz um curso De sacerdócio Então eu não Então você nada Você nada Põe-se no seu lugar Ah Mas nossa Eu tenho duas faculdades E vou pro terreiro Legal E no terreiro Você pega essas faculdades Guarda no bolso E deixa lá No terreiro Você é mais um Pra ajudar Então não se sinta Superior Não se sinta Vaidoso Não se sinta Orgulhoso Tá Eu não sei se Se ajuda Mas Toda e qualquer vez Que alguma pessoa Vem Agradecer alguma coisa Pra alguma entidade Que me acompanha A própria entidade Fala Olha Não agradeça a mim Agradeça ao pai Pois foi ele E a tua fé Que te ajudaram Eu só pedi Então na hora As próprias entidades Fala assim Olha E eu entendo Até como um recado Pra mim Olha Meu aparelho Se você quiser se sentir Não se sinta não Que não tem nada a ver Com a gente Foi a fé Foi a fé Foi a fé da pessoa Que resolveu A vida dela Foi o merecimento Dela Foi Todo mundo lá de cima Menos você E é bom Eu prefiro Eu prefiro não me sentir Nem vaidoso Nem orgulhoso E sentir bem As minhas entidades Estar próximo delas Estar ligado E estar ligado a elas Isso pra mim Tem muita valia Muita mesmo Então Vamos repensar um pouquinho Nossas ações Beleza Foi útil Essa conversa pra você Se foi Deixa eu saber Deixa no comentário Vamos juntos Trocar ideia Beleza Meu irmão Chegamos ao fim De mais uma carona Vou te deixar Como sempre No meio da rua E é isso Meu axé Meu saravá Minha gratidão Sempre Muita gratidão Conta comigo sempre Um grande Um grande Um grande Um grande abraço